Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, neste vídeo vou apresentar para vocês os materiais que vou utilizar para fazer nossa ferramenta caseira desta semana, materiais estes que iriam ao lixo e vou trazer novamente a vida através da reciclagem, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Cordão em nylon de propaganda de refrigerante, caibro em peroba, que foi tirado de uma casa antiga, o qual já cortei um pedaço com 30 centímetros. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.